e boa noite pessoal estou aqui para gravar um vídeo com vocês vou ensinar vocês fazer coxa e sobrecoxa com açúcar ok pessoal é bem boa essa esse molho eu vi minha mãe fazendo ali vou tentar fazer não vai ficar igual dela porque ela tem prática já de fazer essas coisas né eu vou tentar fazer ok pessoal então uma colherzinha dessa aqui ó dessa pequena que de açúcar não muito açúcar pessoal senão ó adiciona ali o açúcar e se vocês que ela bem vermelha vocês deixam mais tempo no fogo aqui ok ó um pouquinho de azeite abaixa bem o fogo que pessoal olha aqui eu quero ela bem escurinho ó e daí a gente pega e vai virar o frango ali ó ok pessoal daí a gente coloca o frango ali ó e deixa ele ele dá uma fritada aqui para pegar bem esse amarelinho do açúcar ali ok eu quis deixar ela bem vermelha que eu quero ela bem escurinho ok vamos deixar ela fritar um pouco aqui ó galera ó tá ficando bem douradinha nossa carne já olha aqui ó ó e ó tá bem vermelhinho agora a gente vai acrescentar os temperos ok ó aqui tem pimentão tem cebola pimentão pimentão amarelo e o verde ok vamos adicionar ali e vamos mexer bem ok vou deixar que tá mais um pouquinho ok bom então amigos olha aqui ó ela tá bem douradinha já ok então eu vou adicionar uma colher de sal ok daí o sol é a gosto vocês colocam o tanto de sol que vocês quiser ok ó ó ó coloquei o sol ali ó vamos dar uma mexidinha ó dá uma mexidinha para dar uma misturada nesse sal aqui ó ó Ok pessoal então ó eu tenho um copo d'água ok pessoal vocês não vão colocar esse copo inteiro de água já de primeiro, ok? Vai colocando aos poucos, porque senão fica muito aguado o molho, ok? Ó, colocar a metade, ó, a metade do copo e vamos deixar ela ferver. A hora que ela estiver secando a água, galera, daí deixa ela fritar mais um pouquinho, ok? Ok, pessoal, ó, eu falei pra vocês, ó, o segredo era começar a secar aquela água, ó, aqui, ó, tá começando a secar, ó, o segredo dessa carne com açúcar é isso, a hora que ela começa a secar que ela vai dourar mais, ó, ok? Ó, tá secando bem aquela água que a gente colocou hoje, a gente colocou só a metade do copo, vocês lembram? Então, amigos, ó, o restinho da água está aqui, ó, agora você acrescenta esse restinho, ó, e deixa ferver de novo, ok? Olha, a textura que ficou, ó, que lindo que ficou assim, esse frango, ok? Não pode colocar muito açúcar, ok, pessoal? Se colocar muito açúcar, ela vai ficar adocicada, ok? Então, amigos, se vocês gostaram desse vídeo aí, ó, já deixa um like aí, se inscreve no canal aí, ok? Que vai ter mais vídeos assim, ó, fácil, pra ajudar vocês no dia a dia aí, ok? Fiquem todos com Deus, até a próxima!